A batalha que se segue junto a três votos da equipa da mentora Bárbara Tinoco. Bem em primeiro lugar, Joana Santos! E do outro lado do ringue temos a Letícia Silva! E para completar a batalha, recebemos a Sara Portugal! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! E começa a batalha! Boa sorte! 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 E depois, vai ser tão fácil termos um best-of de imagens, basicamente são vocês os dois a abraçar-se. E os outros dois a olhar e vocês a abraçar-se. Eu tento abraçá-los mais vezes, eles não querem. Eles fogem. Eles fogem. Eles são fugidinhos. Olha, foi mesmo bonito, foi mesmo mesmo bonito, fez-nos sonhar, fez-nos acreditar em unicórnios e arco-íris e potes de tesouros no fundo do arco-íris. Eu sinto que estou-me quase a vestir às cores e ir para o meio de vocês e querer ser da vossa banda. Vai lá, vai lá, por favor. Olha lá, acham que somos uma boa banda? Unicórnios e arco-íris, obrigada. Olha, fica-te mesmo bem. Aliás, as crianças ficam-te bem, não sei se já te tinham dito. Eu sei, eu sei, dá-me mais um tempinho que eu invisto em trazer mais umas. Bom, voltando aqui à conversa séria, é vocês as três e à brilhante escolha da vossa mentora e à vossa brilhante interpretação. Se eu tivesse de escolher uma pessoa para a minha equipa, escolheria a Joana, porque... Eu acho, eu acho que tu devias ser escolhida para dar boas notícias à porta de casa das pessoas. Trazes muita alegria aí dentro e se há coisa que este mundo precisa é de alegria e por isso eu trazia-te a ti. Obrigada. Obrigada, Carol. Sabes que eu há anos que queria que existisse um telejornal só com boas notícias. Acho que devia ser mesmo inventado isso. Até porque elas existem e, portanto, elas devem ser noticiadas. Fernando. Olá, meninas, tudo bem? Olá. Corrou bem? Sente que correu bem. Até eu nisso, no Olá. Olá. Tudo bem, trabalharam bem. Eu vou falar em trabalho. Eu acho que esta escolha, já foi dito, mas acho que a escolha musical foi bastante apropriada para as três e para aquilo que vocês trouxeram também na prova cega. Portanto, foi uma ótima escolha da vossa mentora. Estado, parabéns, a Bárbara. E acho que vocês tiveram a altura do desafio que ela vos pôs, porque não é uma música fácil. Em termos de decidir quem é que eu levaria para a minha equipa, vou escolher a Letícia. Obrigada. Obrigada, Fernando. Bárbara, para já parabéns. Estás a estrear-te muito bem como mentor. Um aplauso para a Bárbara. Depois, peço-te então a apreciação daquilo que as meninas fizeram nesta batalha. Em primeiro lugar, muitos parabéns. Eu vou dizer uma coisa que não diria, mas vou dizer porque eu acho que é fixe vocês ouvirem, que é, foi muito melhor com o ensaio. Tipo, não que o ensaio tenha sido mau, mas vocês todas superaram-se. Ou seja, se vocês foram para casa, ouviram cada dica que vos foi dada e foram estudar. Tipo, isso, e eu sei porque eu vi o ensaio. Joana, eu disse, tu queres fazer aquela nota alta? E fiquei eu em pânico. E tu disseste, quero? E eu, ok. Continuei em pânico. Nos ensaios, tu também sabes, nunca correu, essa parte nunca foi a que correu melhor. E hoje, correu, incrível. Obrigada. Letícia, eu gosto muito de ouvir cantar, eu acho que tu és muito especial. Tens aquela coisa que a Carolina está sempre a falar, que é, és recatada a cantar. Ou seja, tu tens uma voz grande, mas tu queres escolher os momentos onde a queres dar, não é sempre. E eu gosto muito disso em ti. Sarinha, era a única que não queria esta canção, que estava desconfortável, que não gostava do tom, que não... E hoje, superaste-te mesmo. Tipo, nos ensaios, eu sentia que tu estavas muito acanhada. E a partir do momento em que eu te disse, canta como tu quiseres, que não precisas de cantar elas, tenha mais voz de peito. Tu tens uma voz mais bonita de cabeça e tu, hoje, mesmo assim, ainda fizeste coisas que nem nos ensaios fizeste. Portanto, muitos parabéns. Obrigada. São as três, portanto, umas vencedoras, mas tens de escolher uma. Eu tenho de escolher uma, mas isto não é o fim de nada, é o início de tudo. Os sonhos não vêm aqui para ser destruídos, vêm aqui para ser construídos. Os meus foram construídos aqui. Portanto, eu quero que vocês levem isso. Eu quero que nenhuma fique triste, porque vocês prometeram que nenhuma ia ficar triste. Esta batalha, tipo, vocês já a levam e já a conquistaram, ok? Obrigada. E têm os sorrisos super lindos. Meninas, eu tenho de escolher, não fiquem tristes comigo, ok? Nenhuma, por favor. Desculpem, 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 ok? Mas eu vou escolher a Joana. Parabéns, Joana. Parabéns, Joana. Muito orgulhosa. Tens, ok? São incríveis. Ok? Muito orgulhosa dela. Eu acho que as batalhas são a fase mais difícil do The Voice todo. Mas, pronto, é uma competição, mas é uma competição amigável. É um momento que vou dar o meu de melhor e tentar mostrar aquilo que realmente sou e tentar passar alegria para as pessoas. Vocês vão agora ter com os vossos entes queridos e vão desejar que alguém carregue e ver o que acontece. No entanto, isto já é vosso. É património vosso ter encantado e chegado até às batalhas. Leticia Stada! Leticia Stada! Desculpa. 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 Desculpa, é. Desculpa. Já temos a nossa Sara e a nossa Letícia junto das suas famílias no miminho bom e agora vou dar aos mentores a oportunidade de carregar e de salvarem as nossas meninas. A partir deste momento têm Carlão, Fernando e Carolina, 5 segundos. A Sara e a Letícia despedem-se a fim desta competição onde criaram tão boas memórias. Boa sorte. Sara, Letícia, nós sabemos que vocês transpiram música e os sonhos não acabam aqui, não se destroem aqui, constroem-se aqui. Beijinhos e boa sorte para as duas. O que eu levo do The Voice é que não devemos desistir e devemos perseguir os nossos sonhos. Não podemos baixar os braços nunca. Amor, estou tão orgulhosa de ti. Tu és mesmo boa pessoa. Obrigada. Falas mesmo com amor, mesmo bem. Os sonhos não vêm aqui para ser destruídos, vêm aqui para ser construídos. Mesmo bonito, quase me fizeste chorar, juro. Obrigada. Amor, estou muito orgulhosa, de verdade. Bem, mas este gostou muito. É horrível.